Música Aí meu brother, eu agradeço, você não acredita com quem aqui? Leonardo, meu cumpai, estou lá vindo, pô, São Paulo, programa Silvio Santos, SBT, fazer o que? Vim de lá, décima festa aqui do Dins, pô, falando como fazer o próprio Aguada do Roda do Mar, vai levar um Bereguedeta aqui, ó, entendeu? Roda do Mar, entendeu? Tem cueca, meia aqui. O Mar melhor do Brasil, isso aqui que tampa aquelas mulheres lá do programa dos tipos de santa. Bicho, a coisa mais gostosa do mundo é chegar lá e falar para as meninas, tira essa roupinha e põe essa para me ver. E aí, Léo, conta tudo, velho. Tudo bem, Carlinhos, prazer estar com você aí, a galera da Roda do Mar, o pessoal aí, e tá aí na luta, né, bicho? Prazer te ver, né, velho, fazia tempo que eu não te via, quer dizer, só na telinha. Levou o prazer, velho, Deus te abençoe, sabe que eu sou seu fã, obrigado pelo carinho, viu, bicho, desculpa aí alguma coisa. Pessoal, é isso aí, Léo, Roda do Mar, você, eu, nós, cancamos. Eu sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada.